Para mim, o local das mulheres negras é exatamente o mesmo local que um homem branco. O lugar das mulheres negras é onde elas quiserem estar. Todos os lugares deveriam ser para elas. Inclusive na liderança de várias empresas, organizações sociais. Eu acredito que trabalhar numa empresa que tem esse propósito desde a sua criação já traz uma responsabilidade social enorme. Trabalhar na Avon é muito mais do que vender maquiagem, vender batons, perfumes. É saber que a gente está ajudando mais de um milhão de pessoas em todo o país e impactando positivamente a vida dessas pessoas. As empresas e os núcleos podem incluir mulheres negras fazendo ações afirmativas internas para que essas mulheres possam estar nesse lugar. Para mim, trabalhar na Avon é uma honra. Não só pelo que a Avon oferece para os colaboradores, mas sim pelo ambiente inclusivo, pelas bandeiras que a Avon levanta. E isso, para mim, é tudo. E a Avon, ela é movida por propósito de empoderamento feminino, agora com compromisso antirracista, com as causas de câncer de mama e de enfrentamento à violência contra as mulheres e meninas. É perceber a potência que existe quando muitas pessoas se unem em prol de um mesmo ideal. Então, vamos lá.